Olá a todos vocês! Bom, gente, eu venho aqui fazer mais um vídeo. Eu fiz aí uma sequência de vídeos acerca sobre arrebatamento, só a parte introdutória, porque a parte completa desse assunto você encontra no meu site, que é o www.professorfaviosabino.com.br Então, algumas pessoas indagaram, questionaram, aí trouxeram as regras, ah, professor, esse arrebatamento... Porque eu usei a carta tanto de Tessalônica quanto a de Corinto com o Paulo Escreve. E algumas pessoas tentaram argumentar que, na verdade, esse arrebatamento, ele tirou lá de Mateus, Jesus falou sobre o arrebatamento de Mateus 24, aí eu coloquei um vídeo também, o DVD completo está no meu site, e alguns usaram João capítulo 14, para tentar dizer que não, Jesus falou sobre arrebatamento coletivo, corporal, da mesma forma que o Paulo falou. Porque Paulo, eu vou ler aqui para vocês, Paulo fala que é a palavra do Senhor. E eu coloquei esses três vídeos de arrebatamento, analisando as duas cartas, de Tessalônica e Corinto, apenas a parte introdutória, Mateus 24 e João 14. Então, se você quiser saber o conteúdo completo, a análise completa, é só ir lá no meu site, vocês vão encontrar esse produto. O que que aconteceu? Aí outras pessoas tentaram, não, professor, a expressão que o Paulo transmite ali, tanto em Tessalônica quanto de Corinto, isso procede ou por revelação, aí começa, né? Ou seja, quando as pessoas não querem admitir um erro, uma falha, uma invenção da cabeça de um homem, então, para arrumar, desculpa, faz o quê? Não, ele não inventou, foi Deus o qual revelou. Então, é tudo revelação, hoje está assim. Então, as pessoas hoje não têm o fundamento, não têm nada para provar de onde origina-se aquilo, é fácil, uso a argumentação, que foi por divina revelação, resolvido o problema. Outros, quando não usam a revelação, dizem, não, ele se extraiu dos livros apócritos. Tem até que pessoas que colocaram até o nome desses livros apócritos, não, professor, ele retirou do livro de Enoque, do livro de Moisés, do apócrata de Moisés, etc. Bom, mas será que realmente existe isso? Então, para ficar, para sanar com esse problema, o tema de hoje é o seguinte, Paulo recebia revelações do Espírito Santo? Não, Paulo não recebia revelações do Espírito Santo coisíssima nenhuma, a não ser, a não ser, que vocês me dêem uma comprovação, não de um único momento, mas de uma questão comum, que ele recebia do Espírito Santo. Preste bem atenção, que Paulo recebia revelações do Espírito Santo. Bom, o texto que eu analisei, que diz assim, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isso aqui, está no contexto de 1ª Testamento de 6, capítulo 4, versículo 15 e diante. Palavra do Senhor, aí diz o que? Isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Aonde Jesus falou isso? Encanto algum. Invenção. Aí o povo não quer aceitar que foi invenção, não. Foi revelação. Tá, revelação, onde está essa revelação? Cadê a comprovação? Não tem. Vem dos livros apócrifos. Peraí, que livros apócrifos? Qual livro? Ou qual livro apócrifo? Que Jesus retrata isso. Seis, está em um livro apócrifo. Jesus retratando essa palavra, por que não canonizar? Ok? Por que não canonizar? Já começa por aí. Então, adianta arrumar a escupinha farrapada, não. Bom, aí Coríntios também, que ele fala assim, vamos continuar aqui, até a vida do Senhor, de modo algum precedemos que, por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, aí nos fala qual arcanjo que é, ressoar da trombeta, a dívida de Deus, olha só, de onde Paulo tirou todos esses detalhes, descerá dos céus os mortos em Cristo, bom, isso aqui eu não vou detalhar, que isso já está aí no vídeo. Depois pega por aí, eis que vos digo, um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrigo, fechado de olhos, ao ressoar da última trombeta. Aí a trombeta sorará, eu uso aqui, a trombeta sorará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Eu achei essa expressão aqui, a trombeta sorará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. É só que aqui Paulo está falando dos mortos ressuscitarão incorruptíveis, para estar com o Senhor dos céus, para gozar, não para um julgamento, não para um tribunal. Existe essa expressão, do jeito que está aqui, num livro apócrifo, mas é sobre julgamento final. A não ser que Paulo, pegou esse versículo, isolou, e retirou do contexto. É o que muitas pessoas fazem por aí, e depois ainda bem questionar, alguma coisa, porque o Senhor está ensinando errado. Bom, gente, acerca de revelação, nós temos Galatas 2.2, que diz assim, olha só, subir em obediência a uma revelação, isso é Jerusalém, a uma revelação. Olha o contexto, nós estamos falando aqui de arrebatamento, isso é aquilo. Então, Galatas 2.2, não tem nada a ver com arrebatamento, tá? Obedecei a uma revelação, e eles expusam o evangelho, que pregam entre os gentios, mas em particular, os que pareciam de maior influência, para de algum modo, não correr, não ter ocorrido em vão. Aí eu faço análise dos vocábulos gregos aqui, mas vou deixar esses bolsos lá no meu site, para vocês adquirirem, porque senão o tempo aqui voa. Bom, aí depois as pessoas querem argumentar, que Galatas 1.11.12, fala sobre a revelação, diz assim, Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Pois bem, aí diz assim, por revelação de Jesus Cristo. Agora bem, ele recebe o quê? Que evangelho que é isso? As boas novas? Mas o todo, a totalidade, até daquilo que Jesus me ensinou? Ou seja, o que acontece, gente? É simples hoje, muito comum, eu começar a escrever um monte, igual a pessoa, mas de onde você tirou isso? Foi Deus que me revelou. Então quer dizer que eu tenho que dar crédito ao, porque a pessoa está dizendo que foi revelado? É assim que se lida com o ser humano então? Então se dá confiança a uma questão com uma verdade absoluta, só pelo fator da pessoa dizer que foi revelado? Se você vive em cima de pessoas, que dizem que recebeu revelação, então me desculpe, que eu não sou essa pessoa, eu não vivo assim, eu não caminho por esse caminho. Mas vamos analisar isso, esse versículo aqui de Galatas 1, 11 e 12, para as pessoas entenderem realmente a revelação de Jesus Cristo. Mas espera aí, aí não diz que é o Espírito Santo quem revela? Agora não é mais o Espírito Santo? Não, professor, mas Jesus e o Espírito Santo é uma coisa só. Espera aí, mas você acredita na trindade ou não? O Espírito Santo é uma pessoa? Você quer saber adquirir lá os DVDs, o mito da trindade, são em três DVDs, eu falo sobre isso, tá bom? Diz assim, tem-se contestado, tem-se contestado se esse Cristo, Jesus Cristo, é um genitivo, objetivo ou subjetivo? Vamos lá. De acordo com a primeira interpretação, Paulo afirma que Jesus Cristo havia sido revelado a ele, e de tal modo que esta revelação trazia consigo a substância do Evangelho. Vamos lá. Se Cristo é o revelador, se Cristo é o revelador, é sem dúvida o Evangelho que é revelado. Paulo está acostumado a falar de Deus como autor das revelações. Paulo faz isso e não Jesus Cristo, tá? Revelações e de Cristo como aquele revelado e não como revelador. E se você pode ver todas essas passagens aqui com as quais estou abordando, tá? Este último uso ocorre neste contexto onde Paulo aparentemente fala de um mesmo fato ao qual ele se refere aqui, usando a frase apocalipsa e torrião autua em remoí, em que Jesus é inequivocadamente representado como revelado. Vocês estão vendo tudo aí no tema, tá? Vamos analisar essa expressão que diz foi-me revelado, apocalipse, né? Alguns falam, mas nós temos o que é apocalipsios, tá? Está sem o artigo e pode ser por tempo indeterminado e pode colocar uma revelação ou qualitativo, revelação. Recebi revelação, Deus que, peraí, recebi revelação algo contínuo ou uma revelação. Estão entendendo o raciocínio agora? Dentro de Gávin, ele está falando que ele recebia revelações contínuas. Está dizendo que ele recebia, ele recebeu uma revelação. Agora, do todo que tudo é esse. Bom, aí cada um pensa da sua mente o pessoal quer usar para ele mesmo, mas tudo bem, vamos lá. No primeiro caso, a referência é para uma única experiência específica, embora não identificada. No último caso, a frase simplesmente descreve o método pelo qual o Evangelho foi recebido sem referência à unicidade ou multiplicidade de experiência. A referência na mente do apóstolo pode ser para a experiência única em Damasco. Pode ser isso, versículo 16 e 17. Ou pode incluir quaisquer revelações pelo qual Cristo foi dado a conhecer a ele. Na ausência de evidência de referência específica por revelação, é preferível a expressão por uma revelação. Uma comparação das palavras apocalípto e fanerol mostra que os dois termos têm uma certa área de utilização em comum. Assim, ambos são usados em expressões gerais sobre manifestações ou revelações do que está escondido. Vamos lá. Fanerol. O que é fanerol? Também a questão da revelação. Lança ênfase no fato do que o que se manifesta é objetivamente claro, aberto à percepção. utilizada adequadamente de um anúncio aberto e público, divulgação ou exposição conforme as passagens. Agora, apocalípto, por outro lado, requer-se principalmente à remoção do que está oculto. Uma descoberta, em alguns casos, a escolha do termo parece ser devido ao pensamento de uma ocultação anterior. Mas, por alguma razão, apocalípto é usado especialmente de uma revelação subjetiva que se desenrola inteiramente dentro da mente do indivíduo que recebe ou é subjetiva no sentido do que esta seja acompanhada pela percepção real, resultando assim um conhecimento sobre sua parte. Fanerol é usado várias vezes ao falar do aparecimento de Cristo em carne. Aí vem, como que Cristo trouxe essas revelações para Paulo? Se caso trouxe mesmo, porque eu tenho que acreditar no que o cara está dizendo. E agora, qual a comprovação disso? Qual o fato? Qual a comprovação? Como que Paulo pode provar que ele teve revelação de Jesus Cristo? Algum de vocês pode me dizer qual foi a prova que ele deu? Qual foi o fato que ele deu? Quem concordou com isso? Quem outro escritor que endossou ou ouviu essa tal revelação de Jesus Cristo a Paulo? Os senhores podem me dar alguma comprovação disso, senhores. Ou eu tenho que acreditar apenas no que o cara falou? Como vocês acreditam, hoje muitas pessoas pelo fato de ter falado que recebeu uma revelação e é abstrato, é algo meio abstrato, subjetivo e dá em doça e assina embaixo. Se você é assim, continue. Acho que você vive muito bem assim. Bom, vou continuar raciocínio. Então, a expressão funeral fala do aparecimento de Cristo em carne, conforme João e as passagens seguintes aqui. Três vezes de sua aparência depois da ressurreição, quatro vezes de sua futura vida, enquanto Apocalipto nunca é usado para o primeiro ou o segundo desse semente e mais uma vez no terceiro. Tá bom. E o vocábulo que está lá é Apocalipto. Então, Jesus não apareceu de forma alguma para Paulo. Isso é apenas uma invenção da cabeça dele. aí algumas pessoas utilizam Efésios 3.3. Foi segundo uma revelação e foi dada a conhecer o mistério. Conforme escrevi há pouco, resumidamente, o próprio contexto é disso, o contexto não fala de arrebatamento. Nós estamos falando de arrebatamento. Por quê? Porque quando eu fiz menção da trombeta, da voz do acanjo, palavra do Senhor, como as pessoas não têm resposta para isso, então tem que apelar por duas questões. Sempre o primeiro vai ser revelação. Sempre quando a pessoa não tem argumentação prova nenhuma coloca revelação. Simples, né? Vou começar a fazer meus vídeos aqui, vou começar a escrever um monte de desperal e quando você me chamar de arrebatamento eu falo, não, senhor, isso não é heresia não. Isso aí foi o que eu recebi de revelação do Espírito Santo hoje. Você vai aceitar? Lógico que não vai aceitar porque você não vai aceitar. Porque contraria o costume que você aprendeu da Bíblia. Contraria o que você aprendeu na sua escola dominical. Contraria a visão teológica denome nacionalista como você aprendeu lá na faculdade. Então tudo que contraria o teu bercinho conservador. Você não vai aceitar que eu falo uma besteira e dizer que é revelação do Espírito Santo ou você vai? Vai? Não. Agora por que você acredita então em tudo que está escrito na Bíblia ainda mais Paulo dizendo alguém dizendo que eu indivino a revelação do Espírito Santo? Se não existe nenhuma comprovação aí é simples. Por quê? Porque está na Bíblia sagrada a palavra de Deus. Ah, tem a piedade. Vai rolar outro, não a mim. Bom, aí as pessoas queriam dizer que não foi dos livros apóstolos. Vamos lá. Apocalipse de Moisés capítulo 22, 1, 2 diz assim. E na mesma hora ouvimos o arcanjo Miguel que soprou com a sua trombeta e chamando aos anjos dizendo assim diz o Senhor venha comigo para o paraíso e ouvirão o julgamento com o qual julgarei Adão. Espera aí. Quando fala de um arcanjo tocando trombeta aqui no caso do Apocalipse de Moisés está falando do julgamento de Adão. Nada de arrebatamento. Apocalipse de Moisés 37, 1 vai dizer assim. Quando o Sete, o Sete, filho de Adão, falou com sua mãe os anjos tocaram os anjos tocaram a trombeta e gritaram em voz alta com uma voz horrível dizendo bem-aventurada a glória do Senhor dentro das obras de sua criação pois ele tinha pena de Adão a criatura de suas mãos deixa-o lá até aquele dia terrível de meus cálculos o que eu vou fazer no mundo. Também falando de julgamento. e o último tal talvez talvez que tenha extraído é Apocalipse de Esdras 4, 36 que diz assim. E depois disso a trombeta chorará e os túmulos serão abertos e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e em seguida adversário ao ouvir a terrível ameaça estará escondido nas trevas e segura. Só tem um problema o livro todo apocalíptico de Esdras fala de julgamento e não arrebatamento coisíssima nenhuma. Agora, a não ser que Paulo então pegou apenas essa expressão aqui soada trombeta e os mortos ressuscitaram incorruptíveis a não ser que ele isolou do seu contexto e criou a sua heresia. Mas Paulo pode porque está na Bíblia. Está certo senhores? Então aqui mais um video para vocês que Paulo recebeu revelação de Espírito Santo coisíssima nenhuma e muito menos revelação de Jesus Cristo a não ser que algum dos senhores me dê uma prova de alguém um outro apóstolo qualquer outro tipo de personagem que endosse que Paulo recebeu revelações do Espírito Santo porque eu não vou acreditar numa pessoa e qualquer um dos senhores dizer uma coisa para mim sem fundamentação alguma uma criação da sua mente e querer me dar uma veracidade da informação que aquilo é verdade absoluta você me afirmando que aquilo foi revelação de Deus me desculpe você vai enganar outro otário e outro trouxa porque a mim não sou enganado e a mim ninguém me engana tá certo? então mais um vídeo para você quer adquirir esses bolsos ou entra lá no meu site www.professorfabosabino.com.br no botão esboço não esqueça existe um vídeo lá no meu site que te explica e te orienta como adquirir os meus produtos no meu site um forte abraço até a próxima aí tchau tchau